Oi gente, bom dia, hoje eu acordei super cedinho porque eu tava muito ansioso, vocês lembram né, hoje eu vou ler o último bilhete, a última dica, gente, antes disso, vamos lembrar de fazer uma coisa, de se inscrever no canal, vamos lá, 1, 2, 3, clique, bom, agora que você já é inscrito, vamos lá, último envelope, está preparado? Vamos lá, a cidade mágica está cheia de segredos a serem descobertos no caminho do castelo e você está a um passinho de descobrir mais alguns, dicas, Guimarães nem sempre foi uma cidade, como entrar e quando virou cidade, por onde andar, no final olhe bem, depois de nascer, mas antes de ser rei, dom Afonso foi batizado, então você verá o que tanto procurou, boa sorte, a última dica, agora bora, bora para a rua, traz essas dicas, cheguei, como num passe de mágica, pare aqui, no toral, onde a gente encontrou a última cartinha, agora, quando Guimarães não era cidade, Guimarães era uma vila e a vila tinha uma porta, uau, que sol, será que eu vou encontrar? Primeira dica encontrada, porta da vila Por essa porta passaram o rei Dom João de Portugal e a rainha Dona Maria Ai meu Deus, eu estou muito importante, eu, Luca, o cãozinho, passei pela mesma porta que os reis de Portugal Ai ai, eu me divirto né, mas é verdade, é verdade Vou continuar procurando as outras dicas Agora eu estou caminhando e procurando a dica que era, quando Guimarães virou cidade, tinha que ter uma rua para andar né, então eu imagino que é a primeira rua de Guimarães Aqui, a gente está andando pelo Centro Histórico O Centro Histórico é a parte que tem bastante coisa importante da cidade, os edifícios antigos Aqui ó, essa é a Oliveira, gente Olha aqui, vou mostrar para vocês Hum, tem gente arrumando alguma coisa aqui Hum, 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 hum Bom, aqui é a Praça da Oliveira, tá bem? É o Centro Histórico Olha quanto prédio bonito Aí, agora, essa é a rua Dona Maria A primeira rua de Guimarães E eu vou andar nela, gente Vocês tem noção disso? Atenção para um momento importante Hum, hum Pera, vou fazer melhor Ah, por essa vocês não esperavam, não é? Viu os meus pequenos passinhos por essa cidade Hum, eu sou surpreendente, não sou? Bom, a verdade é que essa rua foi construída para ligar uma coisa à outra E adivinha que coisa é? Sim, é para chegar lá no castelo Finalmente, finalmente Essa rua vai dar no castelo Bora lá? Eu até acho que vou andar mais rápido agora Mas ela é tão bonita Mas ela é tão bonita, peraí Será que são príncipes e princesas que moram aqui nesse lugar? Porque é tão bonito Oh, parece uma rua mágica E olha, tem até enfeite Uau Que linda Bom Essa rua é bem comprida, sabe? Mas a gente está chegando lá Peraí Tinha mais uma dica Olhe bem Hum Olhe bem O que será que eu tenho que olhar bem? Peraí Peraí Opa, opa Opa, opa A gente conhece esse lugar, não conhece? Peraí que eu vou mostrar Lembra? Era onde tinha um dos bilhetes Uma das dicas Ai Deixa eu correr Deixa eu correr Que o senhor do tempo É rápido Aposto que é mais rápido que eu Olá Eu não disse Eu disse Olhe bem Olhe bem Peraí Eu acho que já sei do que ele está falando Vem cá Vem cá Me disseram uma vez Que aqui No Jardim do Carmo Tinha um negocinho Pra olhar Negocinho que chama Talvez observador, né? Gente Mas justo agora Vamos cortar a grama Vocês estão me ouvindo, gente Bom Vamos lá Coisas que acontecem comigo, gente Foco, Luca Foco Gente Olha o que está escrito aqui Castelo de Guimarães E olha quem está lá no fundo Finalmente Finalmente A gente vai chegar lá, gente Ainda bem que vocês estão comigo Ainda bem Agora Então É só subir Essa rua Bom A gente olhou lá E olhou bem E viu que estava na direção do café Eu subi numa linha E deite cara Com a última pista Lembra? Dom Afonso Henriques O primeiro rei de Portugal Essa É a capela de São Miguel Onde o rei Dom Afonso Henriques Foi batizado Agora Atenção para um momento Nossa última pista E ele Ele Estou sem palavras para esse momento Pera Vocês estão aí ainda? Esse chão parece de praia Gente Opa, opa Olha o que tem aqui Deixaram meu nome E uma seta Nossa Que legal E a seta Vai dar onde? No castelo Na porta de entrada Do castelo Que legal Muito legal isso Agora vamos lá Agora vamos lá Olha ele E a porta Eu estou tão animado Vocês não estão? Ai Finalmente a gente vai entrar no castelo Vocês vão continuar comigo nessa super aventura Sim, né? Lembra de se inscrever no canal Agora mesmo Porque no próximo sábado Aquela porta vai se abrir pra mim A gente se vê no próximo vídeo Gente Tchau 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 Tchau, tchau.